Bom pessoal, dando início às nossas páginas de recepção de conteúdos, a gente vai começar pela single, que é a página final que exibe aí o nosso conteúdo, tá? Vamos pegar aqui e acessar então, eu já fiz uma formatação aqui com CSS, tá? A gente vai ter aqui a categoria, informando aí o principal conteúdo, que é o H1, o título do post, depois a gente vai ter as tags para navegação, utilizando aí o mesmo sistema de seu também para navegar dentro do site, que é uma técnica muito bem, muito legal, ok? A gente vai ter aí o texto, que isso aqui vai ser referente ao testiário lá do nosso painel, essa parte toda vai ser postada por lá, aqui embaixo a data, ok? Dessa nossa notícia, a gente vai ter aqui uma imagem também aplicada pelo painel, e depois se você quiser estar aplicando galerias, fique à vontade também para fazer uma galeria de imagens lá embaixo e tal, a gente já tem as videoaulas aí no site, né? Nosso sisteminha de galerias é só você adaptar e criar esse sistema para publicar as imagens nesse post, ok? E a gente tem aqui também uma imagem aplicada que a gente vai estar botando um shadowbox aqui para fazer a exibição dela em tamanho grande, tá? Vamos lá então, eu já estou aqui com a single e com a index.php aberta, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é adicionar o shadowbox no nosso script. Abrindo a pasta aí do nosso site, vamos abrir lá arquivos, material, site, e já tem aqui uma pastinha chamada shadowbox, vamos pegá-la aqui, dou um ctrl c nela, vou vir na pasta site, e vou colar a shadowbox underline js dentro da raiz mesmo, você pode criar uma pasta js ou scripts para jogar lá dentro se você for usar mais scripts para puxar tudo dessa pasta, tá gente? Para manter organizadinho. Depois a gente vem aqui e abre esse index.html que já está com a documentação aqui toda feita para você utilizar, tá? E a gente vai pegar apenas daqui o script de inclusão que também já está certinho. Vamos vir na nossa index e tem dois modos de você incluir. O que eu utilizo é sempre aqui no final do read, é fazer os scripts em Java, tá? Então ele vai carregar o banco de dados, o script em Java e depois a página. Tem muita gente que aconselha a utilizar o script de Java lá no rodapé. Eu não aconselho por quê? Dependendo do script que você vai utilizar, ele vai carregar toda a página para depois carregar o script. Então se esse script manter uma formatação dentro do seu site, ou até mesmo fazer algum efeito que seja carregado logo no topo, e o cliente clicar nesse efeito não vai ser executado porque ele vai carregar a primeira página para depois o efeito. Então vamos botar lá em cima. Eu utilizo assim, tá gente? Ele demora um pouquinho mais para carregar. Se você quiser estar priorizando aí o carregamento da página, é legal você botar lá embaixo, tá? Com esse script adicionado aqui, a gente tem que fazer só as correções. O jQuery está sendo puxado lá do Google, tá? Do code jQuery, diretamente do site. Então se você quiser estar alterando, puxando aí para dentro do seu projeto, fique à vontade. E aqui a gente já tem shadowbox.js barra shadowbox e shadowbox.js barra shadowbox. CSS e script, tá? Só que a gente está trabalhando com URL amigável, né gente? Então a gente tem que pegar lá a base URL, tá? Que é a nossa URL base do site e adicionar aqui para fazer o caminho correto disso. Aqui na single eu já botei lá o real shadowbox e dessa maneira o nosso efeito já é para estar funcionando corretamente. Vamos testar aqui. Deixa eu carregar a página. Tá aí, shadowbox prontinho, ok? Vamos trabalhar então já para recuperar aqui o post, né? Aqui na nossa index, eu só abri a home aqui para a gente já pegar os scripts lá que pega os dados, né? Vamos abrir o home aqui. Vamos vir aqui já pegar uma que esteja mais fácil. Pode ser essa aqui, ó. Tá fácil de pegar. Vamos vir na index. Já posso fechar a index. Essa index.html, posso. Ok. Dentro da de página, então, eu vou colar esse PHP todo, que vai fazer o loop em toda a página. Então depois aqui, antes de fechar a página, a gente fecha o loop lá embaixo, tá? Fechamos então o nosso laço e fechamos o PHP. Posso remover aqui esses espaços, ó. Deixar certinho aqui. Ok. Tá aí aplicado já o loop, só que aqui a gente vai ter que mudar essa carry, né, gente? Você pode aqui remover os espaços, ó. Para não ficar aí tão desorganizado, já que a gente está começando a página com o script, tá? A organização é sempre legal, tá, gente? Código limpo é sempre aconselhado você usar, porque uma hora ou outra você vai ter que mexer nisso. Então é mais fácil de você achar o que você procura depois, tá? A gente vai deixar aqui os tags por último, porque a gente vai ter que fazer aqui um explode para recuperar as tags e seus links. Então a gente deixa essa parte por último, tá? Aqui no select a gente vai ter que selecionar a partir das variáveis de entrada da nossa página single, que é o quê? A variável catslug é recuperada por uma variável de tratamento do nosso index, que é a variável arquivo, ok? O order by a gente não vai ocupar aqui, só que a gente vai ter um end título slug, que vai ser recuperado pela variável post, que são as variáveis de tratamento, gente, da nossa urlmgav, é o arquivo que pega a categoria post, que pega o single, tá? Isso que a nossa single vai fazer aqui, ela vai recuperar de acordo com o que a gente transmitir na url. Vamos ver se deu certo aqui até agora, na f5 aqui, ó, deu um erro aqui, mas deixa eu explicar rapidinho para vocês aqui o que eu fiz no banco de dados, tá? Eu dei uma modificadinha aqui só para não ter erro no que a gente vai criar, a gente vai estar otimizando isso aqui também na hora de criar o painel, tá? Então aqui no posts, ó, no título slug, eu botei numeração, ó, 1, tá? 1 aqui, 1 aqui, tem o 3, 2, então isso aqui nunca vai ser repetido, só que ele não tem um ID único, então a gente vai fazer esse código no painel, por exemplo, você posta curso seu o título, tá? Depois, no futuro, você esqueceu que criou essa matéria e vai postar curso seu novamente. A gente vai fazer uma validação para verificar se existe, e se existe ele vai botar tracinho e o número de quantidade de existência, tá? Então, para nunca repetir o slug. Vamos ver o que deu errado aqui. curso, traço seu, traço c, traço 3, vamos ver aqui, título slug. Faltou só botar o sinalzinho de igual aqui, ó, para funcionar corretamente. Tá aí, ó, já está mostrando apenas um. Vamos fazer a exibição agora, então. Se você entrar em outro, obviamente já vai exibir o outro, tá? Vai exibir certinho já, ó, facebook, integra, cmsn, traço 3. Não está exibindo porque a gente não tem ainda a recuperação de dados disso, né? Vamos recuperar, então, gente. Primeira coisa aqui na imagem, vamos lá, ó, php, eixo, espaço, ponto e vírgula, fecha, php. Vamos copiar isso, ctrl c, e eu vou vir aqui e exibir a thumb. Aqui a gente tem novamente a exibição da thumb, e aqui eu acho que é isso. Além do write, alt title a gente tem que botar aqui, então, ctrl v, e a gente pega aqui a variável título. Depois a gente tem aqui o title, a gente vai dar um ctrl v e pegar a variável tags. Ok? E é isso aí que a gente quer, né? F5 para atualizar. Já temos aí a exibição da categoria, então, né? Deixa eu ver, categoria título, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu só botei aqui dentro, né? Eu tenho que botar aqui ainda, ó, então, vamos lá, ó, ctrl v novamente, aqui vai pegar a categoria, variável categoria, e aqui eu tenho que pegar a variável título novamente, então, variável título. Beleza, agora vai vir certinho, perceba que aqui já mudou a imagem, tá? E aqui já vai vir com o título também, né? Só que aqui, ó, nesse link, a hriff, a gente também tem que botar o título do post, né? Então, variável título. Agora sim vai pegar tudo certinho até aí. A gente der um, opa, um F5 aqui agora, e abrir ele já vai pegar o título do post, né? Ó, perceba que não carregou porque não tinha carregado a página ainda, ó. Facebook se integra a CMSN. Beleza, é isso aí que a gente quer, até essa parte tá pronta. A parte aqui do parágrafo até o fechamento da OL aqui vai ser tudo postado pelo texte área do nosso painel, então eu vou só abrir um parágrafo, fecho esse parágrafo, ctrl v, e dou um eixo na variável referente, que é a texto, ok? Novo F5 pra atualizar, a gente já vai pegar o texto dinamicamente aqui. Agora a gente tem aqui a data, a parte data eu vou deixar fixa aqui, e vou dar aqui a dinâmica só pra data do banco de dados. Então, variável data, ok? Só que a gente tem que pegar o date, abre parênteses, e aqui eu vou pegar assim, dia, barra, mês, barra, ano, maiúsculo, tá? Espaço, horas, dois pontos, minutos, HI, então. Agora a gente faz lá o vírgula, str, totime, ou seja, da onde pegará a data, que vai pegar da variável data, fecha os parênteses, tá tudo certo. F5 pra atualizar, vamos ver a atualização da data aqui se deu certinho. 24 de novembro de 2010 às 18h32, ok? Hoje é dia 25, a gente, então, tá pegando certinho do banco de dados, né? Se a gente acessar outro tópico agora, a gente já vai poder ver as diferenças criadas. Cursos, curso de seu, data alterada, texto tá mesmo, porque eu gostei todos os mesmos. Agora a gente vai fazer as tags e a navegação dessas tags, tá? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer um sistema de explode pra dividir as tags de acordo com a sua vírgula e remover os espaços, por quê? Nas nossas tags aqui, a gente tem notícia, vírgula, mundo seu, tá? E tem aquele espaço depois da vírgula. A gente tem que remover esses espaços, mas primeiro pegando aí a navegação. A gente vai fazer primeiro a exibição, depois a navegação, tá? Então, vamos lá. PHP. E vou fechar esse PHP. Esse PHP vai ser envolvido pelo H3, ok? Então, tudo que a gente der eixo dentro desse PHP vai cair dentro do H3 como a gente precisa que aconteça, né, gente? E esse tags a gente bota aqui, ó. Já fica setado ali pra ser envolvido, ok? Aqui, ó, eu vou deixar comentado por enquanto. Então, ele não vai ser exibido na página pra gente poder trabalhar tranquilamente. Vai ficar apenas lá, tags escrito com espacinho, ok? Vamos lá, então, ó. Vou dizer que a variável tags post, vamos botar assim, tags post, será igual a explode, ok? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Explode a gente quer o quê? A gente quer dividir uma string, um recuperado do banco de dados, por um determinado caractere. O meu caractere vai ser o vírgula. Vírgula, novamente, pra dizer da onde eu quero pegar esses caracteres. Vai ser da variável tags, tá, que pega o nome das tags pra gente. Tendo isso em mãos, a gente tem que contar quantas tags foram separadas, tá? Se você der, por exemplo, um print, underline r, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e botar aqui o tags post, agora a gente já vai conseguir enxergar o array dos tags funcionando ali dentro. Ó, array 0 vai ser igual a curso seu, array 1 vai ser igual a curso em DVD. Ou seja, se eu der um eixo na variável tags post 0, que é o que a gente viu aqui, ó, gente. O 0 é o curso seu. Se eu der um eixo naquele 0, então, eu vou ter apenas a exibição do curso seu. Se eu der um eixo no 1, que era o curso em DVD, eu vou ter esse eixo. Então, eu tenho que fazer uma contagem pra fazer um increment pra poder exibir resultado 0, 1 e colocar dentro desse loop, tá? E é isso que a gente vai fazer, então. Vou dizer que variável tags cont será igual a cont, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, na variável tags post. Eu vou contar quantos resultados do array foi resolvido aqui, tá? Esse resultado vai ser retornado em 2, porque a gente tem dois resultados. Quando eu retornar 2, então, eu quero que o meu... Eu preciso ter uma variável em alto incremento que faça essa contagem. 0, 1, 0, 1, 2, 3. Esse é o nosso incremento. Então, eu vou utilizar o for, abrindo parênteses, fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Laço do nosso loop do for tá aqui embaixo, tá? Aqui dentro eu vou dizer que a variável i é igual a 1. Pronto, ponto e vírgula, fechei essa parte. Vou dizer que quando a variável i for menor que a variável tags conche, tá? Ponto e vírgula novamente, eu quero que a variável i incremente. Ou seja, a variável i vai retornar o resultado 0, 1, porque a gente tem dois resultados no caso. E assim, sucessivamente, com a quantidade de tags. Agora, a gente tem que exibir esse resultado. Como é que a gente vai fazer para exibir cada tag? A gente vai botar dentro da tag o parâmetro da variável alto incrementado. Então, ela vai pegar o 0, vai pegar o 1 e vai fazendo o loop, tá? Então, eu vou dizer aqui, eixo, variável tags post, entre conchetes, variável i, que está fazendo essa contagem para a gente, tá? Ponto e vírgula, fechei, F5 para atualizar. Opa, curso em DVD. Aqui, ó, gente, a variável i tem que ser igual a 0, tá? Contagem, porque senão ela vai eliminar o primeiro resultado. Agora sim vai dar certo. Tá aí, ó, curso seu, curso DVD. Só que a gente já tem uma separação. O que a gente tem que fazer ainda? A gente tem que dizer agora, para exibir a vírgula, quando não for a última tag do post, tá? O que a gente tem? A gente tem duas tags. O resultado de tag scont é 2. A gente conta 0, 1, ok? O que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar o tag scont diminuir um número para começar a contar do 0. Então, a gente tem que fazer o tag scont menos 1. Então, ele vai contar um resultado. Quando essa variável for diferente da variável i, a gente vai exibir, então, a vírgula. Vamos fazer a condição, então. Que se a variável tag scont menos 1, ou seja, o resultado dela, nesse caso, como a gente tem dois resultados, vai ser 1. Ela vai retornar 1 para a gente. For diferente da variável i, que vai estar retornando 0, 1, ok? Então, só quando ela for diferente, ela vai exibir a vírgula, senão ela não vai exibir. Então, no nosso segundo resultado, que será o último, ela não vai exibir, porque vai ser diferente do resultado. Fecho o parênteses, então. Eixo entre aspas simples, vírgula, espaço, ponto e vírgula. Posso fechar aí a minha condição. F5 para atualizar. Curso de seu, vírgula, curso em DVD e não temos vírgula no final. Certíssimo. O que a gente tem que fazer agora? Vou vir aqui, abro, fecho aspas simples e vou dar um ponto. Vou vir aqui depois, abro e fecho aspas simples e vou dar um ponto. O que eu estou fazendo aqui? Estou concatenando, tá? Então, vamos prestar atenção só nessa parte do eixo agora. O que eu quero concatenar? Eu quero concatenar o link, tá? Vou botar o link aqui e vou fechar o link depois dessa concatenação. Então, aqui a gente já está transformando tudo em link. Aqui vai um ponto também para concatenar com o final. Já posso tirar aqui esse comentário e a gente tem aí um eixo igual a a h-rif, taca o title, aqui não vai ponto, tá? E aí está certinho. O que vai acontecer? Ele vai transformar cada tag em um link. Curso seu, curso em DVD, ok? A gente ainda tem que vir aqui, obviamente, e colocar esse link, né? A gente acessar esse link aí para poder fazer isso. Mas primeiro vamos vir aqui, ó. Abro e fecho, ponto, ponto. Vou dar um... Opa! Vou botar aqui a variável título do post, tá? Então, a gente já tem o título aqui, seu aplicado. Agora a gente só tem que aplicar o link. Vamos lá novamente. Abro e fecho, ponto, ponto. Vou botar primeiramente a variável urlbase, que não pegou aqui. Deixa eu pegar ela aqui novamente. urlbase, underline config, né? Vamos lá no home. Single. Então, a gente vai ter urlbase, underline config, ok? Aqui, ó, gente, eu vou abrir e fechar novamente e vou botar mais um ponto, barra, para concatenar. Então, a gente tem a base url, barra, o quê? A gente vai ter que pegar a categoria. Vou botar aqui mais um ponto e vou concatenar com a variável categoria. Já está concatenado e certinho. Depois disso, a gente vai ter que pegar o slug. Só que esse slug a gente vai ter que também dar uma explode nele para conseguir recuperar, né? Então, vamos novamente aqui com mais uma abertura para botar a barra, ponto, ponto, fecha aqui. E aqui dentro vai a variável, vamos nomear ela de tags s post, ou seja, tags slug post, ok? E é isso aí que eu quero. O que a gente tem que fazer agora, gente? A gente vai ter que, melhor, gente, aqui está errado. Aqui, na verdade, posso deletar essa parte e vou botar assim, arquivos, ok? Porque a gente vai ter que tratar uma página. Então, a gente vai fazer uma modificação lá na nossa index para recuperar a página arquivos.php para tratar das tags, tá? Então, a gente já deixa pronto aqui o urlbase, barra, arquivos, que vai chamar a página arquivo.php e a tags que vai sortear aí os nossos posts de acordo com a tag realizada. Então, a tags post a gente tem que criar ainda. Vou copiar ela aqui, vou botar ela em cima aqui, ok? E vai ser igual a explode, novamente aqui, mesmo sistema, está na vírgula, vírgula, variável, tags slug. Então, ele está dando o mesmo explode. Aqui, a gente abre e fecha conchetes novamente e bota a variável i também aqui. Então, ele está pegando aqui o título da tag e aqui ele vai estar pegando o slug da tag para passar pela url. O que a gente vai ter que fazer ainda? Como a gente tem espaço dentro da tabela, vamos ver exemplo vivo aqui, a segunda tag vai receber o espaço aqui na url. A gente vai ter que remover, então, os espaços existentes nessas tags com o php também. Então, eu vou vir aqui, antes de abrir essa tag, eu vou botar um str__replace. O str__replace é exatamente isso, ele troca o primeiro parâmetro passado pelo segundo parâmetro passado do terceiro parâmetro passado. Vou abrir aqui, então, vou dizer que o meu primeiro parâmetro vai ser o espaço, vírgula. O meu segundo parâmetro vai ser vazio, então, eu vou remover o espaço, vou trocar o espaço pelo vazio da tags post, ok? Fecho outro parâmetro aqui e a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, str__replace, abre parâmetro, já vou fechar aqui mais um parâmetro, então, vou vir aqui, abre e fecha espaço simples, espaço por nada da tags, ok? Vamos voltar aqui, então, na home, entramos novamente aqui no mesmo para ver se vai ter o espaço lá na url. Está aí, corrigido, então, a gente já tem aí a nossa single prontinha, né? Vamos só organizar aqui o script, então, deixa eu voltar aqui, dá um delete aqui, voltamos aqui e eu vou deletar aqui também. E só para corrigir rapidinho aqui, tá, gente? Esse segundo aqui, ele não leva o str__replace, porque senão a gente vai estar removendo também a vírgula aqui do nome. Quando não tem o replace, ele não tira a vírgula do nome, a gente só precisa tirar o espaço, na verdade, né? Da nossa slug, porque aqui ele já vai remover, então, fica certinho aí na navegação também, para a gente enxergar com o espaço e não modificar aí o título da nossa tag, tá?